Certo? Então, nesse dia, vai ser o mesmo esquema da nossa avaliação anterior. Ela não vai ter live. A avaliação de vocês vai ser pelo Google Formulário. Vai estar disponível a partir das 7 da manhã e vocês têm até as 17 horas para me entregar essa prova. Por favor, é muito importante que vocês façam. Por quê? Porque o tempo é curto e daí eu não vou ter tanto tempo de aplicar outra prova se algum de vocês faltar ou precisar, entendeu? Então, por favor, se atentem à data e me entreguem o formulário certinho. Os trabalhos bimestrais de vocês, né? Vocês têm o de física para me entregar essa semana. O de química vocês já me entregaram e eu também vou estar corrigindo provavelmente na semana que vem. Porque eu ainda estou montando as provas, tá? Então, aqui, espelhando a apostila de vocês. O que vai cair na nossa última prova de química? Ela vai cair o módulo 5. Então, a nossa avaliação vai ser a partir do módulo 5. Então, dando uma revisada aqui, o capítulo 1, que começa a falar sobre todo o desenvolvimento da tabela periódica, a classificação dos elementos químicos. A primeira tabela periódica, que era das oitavas de Newlands. Depois, a tabela periódica de Mendeleev. A tabela periódica atual. Então, aqui, todo aquele conceito de número atômico, massa atômica, grupos, períodos. Os tipos de metais aqui, metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, os halogênios, os gases nobres. Então, aqui, a classificação de metais e não metais. Tudo isso é conteúdo da prova de vocês, tá? Os elementos químicos naturais e artificiais. Aqui, o capítulo 3, o modelo de Rutherford-Bohr, os espectros atômicos. Espectros eletromagnéticos. Aqui, ainda falando do modelo de Bohr. Aqui, sobre a configuração eletrônica, que foi o último capítulo que a gente viu, tá? Essa apostila tem cinco capítulos. O capítulo 5. O capítulo 5, eu ainda não expliquei para vocês, tá? Então, a nossa prova, ela vai ser módulo 5, capítulos 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Então, aqui, começam as atividades que eu pedi para vocês estarem me entregando até hoje cedo. Então, eu vou corrigir essas atividades com vocês. Se tiver alguma dúvida, a gente já tira aqui. E, repetindo, o conteúdo da nossa avaliação da semana que vem, ele é até aqui, ok? Então, vamos lá. A primeira questão falava o seguinte, ó. Gente, só confirmando. Começava aqui, né? Os exercícios que eu pedi. São esses aqui, né? Sim. Sim? Ah, beleza, então. Então, aqui, ó. Um. Escreva a configuração eletrônica dos íons formados pelos átomos dos elementos químicos lítio e potássio do grupo 1 da tabela periódica, utilizando uma tabela semelhante à apresentada anteriormente para o íon sódio. Então, aqui, ó. A gente tem o lítio. O número atômico dele é 3. Se vocês consultarem numa tabela periódica, vocês conseguem ver que o número atômico do lítio é 3. Quanto à prova, não se preocupe, tá? Eu vou estar dando todas as informações, assim, necessárias do elemento. Então, não se preocupem com isso, tá? Então, se vocês derem uma olhada na tabela periódica, vocês vão ver que o lítio tem o número atômico 3. E daí, ele tem aqui o quê? Ele tem o maisinho aqui. Ou seja, ele tem um íon aqui. Ele tem uma carga positiva. Então, como que fica essa configuração do lítio? Então, aqui, ó. Na camada, a primeira camada energética, ela é a camada K. Então, na camada K, eu tenho 2 elétrons. Mas ele tem 3. Ah, então, eu tenho mais uma carguinha positiva aqui. Então, somando a ela, eu tenho 3. Eu tenho 2 elétrons na camada K, mais 1 aqui. Então, portanto, eu fico com 3. Então, portanto, eu posso fazer essa representação com K igual a 2. Ele tem um cátion aqui, então, 3. No caso do potássio, a mesma coisa. Se a gente olhar numa tabela periódica, a gente vai ver o quê? Que o número atômico dele é 19. E a mesma coisa. Ele já tem um cátion aqui. Então, fica 2 elétrons na camada K. Por quê? Porque cabem no máximo 2. A gente passa para a próxima camada, que é a camada L, que cabe no máximo 8. E a gente passa para a próxima camada para preencher a camada com o tanto que a gente precisa. Então, fica 2 com 8, 10, com mais 8, 18, com o mais que está aqui, 19, totalizando o número atômico 19. Daí, ele está perguntando o que a gente consegue observar de comum ou de diferente entre todos esses íons, em termos de carga e configuração eletrônica. Então, a gente consegue observar que cada um tem uma carga mais 1 e também tem a camada de valência completa. O que seria isso? A última camada, ela está totalmente preenchida. Então, se a última camada está totalmente preenchida, a gente fala que a camada de valência está completa. E também, o número de camadas é diferente para cada íon. Então, notem que para o lítio a gente só tem uma camada e para o potássio a gente tem três camadas diferentes. A gente tem a camada K, L e M. Alguma dúvida nesse exercício? Param comigo. É a última aula, gente? Agora ou nunca? Qual é a carga elétrica do íon formado pelo rubídeo? Represente esse íon por meio do seu elemento químico. Então, se vocês olharem lá na tabela periódica, o rubídeo, ele tem número atômico de 37. Então, com base na nossa atividade anterior, ele também tem uma carga positiva aqui. Ele tem uma carga mais 1. E como que a gente pode representar esse elemento? Ou a gente representa assim, 37 rubídeo com a carga aqui, ou simplesmente a gente pode representar ele pelo elemento mais a carga, não precisando aqui representar o número atômico dele. Três. Os elementos químicos estão dispostos na tabela periódica em ordem crescente do número atômico. Porém, alguns elementos químicos com números atômicos sequenciais, como o hidrogênio e o hélio, eles não estão posicionados nos grupos vizinhos. Então, com base na configuração eletrônica desses elementos químicos, explique por que isso acontece. Então, se vocês olharem numa tabela periódica, primeiro a gente tem o hidrogênio e, em sequência, a gente tem o hélio. Porém, eles são sequenciais, eles estão muito separados na tabela periódica. Então, por que que isso acontece? A configuração do hidrogênio, que é o primeiro elemento que fica lá no começo, ele se assemelha a dos metais alcalinos. Embora ele tenha algumas propriedades que sejam diferentes, ele se assemelha aos metais alcalinos. O hélio, ele apresenta a camada de valência completa. Então, ele tem a mesma configuração que o grupo dos gases nobres, que estão lá, por último, na tabela periódica, que são o grupo 18. Então, dessa forma, a tabela periódica, ela sempre procura respeitar tanto a semelhança das propriedades dos elementos, quanto a configuração eletrônica desses elementos. Então, aqui, tem os outros exemplos que são o berílio e o boro, que eles estão em sequência, porém, eles são de configurações diferentes. E a mesma coisa é o exemplo do magnésio e do alumínio. Se a gente olhar na tabela periódica, eles são sequenciais, porém, eles possuem propriedades e configurações diferentes. O flúor, na forma de íons F, ele é importante para a saúde bucal. Por quê? Porque ele ajuda a prevenir o surgimento de cáries. Sabendo que o flúor tem um número atômico 9, qual dos elementos químicos a seguir tem a mesma configuração eletrônica do ânion flúor? No caso aqui, seria quando a gente consulta a tabela periódica, a gente verifica o quê? Que o número atômico do flúor é 9. Portanto, o átomo neutro do flúor, ele vai apresentar 9 elétrons. Então, a forma iônica do flúor, que é esse F com o menos na frente, apresenta 1 elétron a mais que o átomo neutro. Ou seja, ele vai apresentar 10 elétrons. Conforme a distribuição eletrônica, é igual a gente fez no exercício 1. Então, se ele tem o número atômico aqui 9, e ele tem o sinal de menos na frente, ele vai ficar o quê? 10. Então, na camada K eu tenho 2, e na camada L eu tenho 8, totalizando 10. Então, quando a gente olhar novamente para a tabela periódica, a gente vai verificar que o elemento químico com o número atômico 10, ele vai ser o quê? O neônio. Então, quer dizer que ele vai ter a mesma configuração que um ânion flureto, que é o neônio. Então, seria a alternativa A. Tá? Foi só esses que eu pedi, gente? Foi só aqueles 4 exercícios que eu pedi? Não. Página 24 também. Página 24 também. Ah, tá. Então, aqui, ó. Então, aqui ainda fala sobre a distribuição eletrônica, então, perdão, tinha mais um capítulo. Então, quer dizer que a prova de vocês vai até aqui, tá bom? Eu achei que era só aqueles exercícios, mas tá certo. Então, aqui, ó, ele tá pedindo pra fazer a distribuição eletrônica por subníveis dos elementos químicos do grupo 1. Quais são os elementos químicos do grupo 1? Então, se a gente olhar na tabela aqui, a gente tem o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídeo, o césio e o frâncio. Então, como que a gente faz a distribuição eletrônica? Que é por aquele método das diagonais que a gente aprendeu na aula passada. Então, o hidrogênio, ele tem o quê? O número atômico 1. Então, a distribuição eletrônica dele vai ser 1s1. O lítio, ele tem o número atômico 3. Então, 1s2, 2s1. Lembrando que sempre aqui, ó, os numerinhos de cima, né, os exponenciais, a soma deles tem que dar o número atômico. Esse 1s1, 2s, 2p, 3s, é de acordo com as camadas energéticas. O importante é que aqui em cima tem que sempre somar e dar o número atômico. No caso do sódio aqui, ó, o número atômico dele é 11. Portanto, fica 1s2. Lembrando sempre que a gente tem que preencher sempre a camada pra pular pra camada seguinte. A gente não pode ir pra próxima camada sem ter preenchido 100% a camada anterior. Então, aqui no caso dos... Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. O equoente é o número de elétrons? Oi? O equoente é o número de elétrons? Isso, que daí é o número atômico, que daí vai somar e dar o número atômico aqui do elemento. Ah, tá. Então, se eu falar aqui, tipo, conforme a distribuição, o hidrogênio tem um elétron, tá certo? Isso. Eu sei que ele tem um elétron, mas, tipo, conforme a distribuição. Isso, conforme a distribuição. E notem que a última camada é sempre a camada que a gente chama de camada de valência. Então, aqui, ó. 1s1 vai ser, no caso, vai ter um elétron na camada de valência do hidrogênio. No caso do lítio, também vai ter um. Aqui, no caso do sódio, ele também vai ter um. Então, notem que todos aqui vai ter um. Não é sempre que isso acontece, tá? Mas sempre... A última camada, que é a camada mais externa, é que a gente chama de camada de valência. Então, todas essas distribuições que estão feitas aqui, todos esses elementos vão ter o quê? Um único elétron na camada de valência, tá? Então, realmente, esses exponenciais, eles são números de elétrons, e somando todos, tem que totalizar o quê? O número atômico do elemento, tá? Respondida a sua pergunta, Isa? Então, aqui no exemplo do sódio, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. 2 e 2, 4, com 6, 10, com 1, 11. Vamos ver aqui o exemplo do potássio. Potássio, ele tem 19. 2, 4, com 6, 10. 12, 18, 19. Então, sempre tem que respeitar aqui, o número atômico. E daí, qual que é o tipo de regularidade? Então, foi o que eu acabei falando pra você. A gente observa que todos esses elementos químicos desse grupo, eles apresentam um único elétron no subnível S. O subnível S, no caso aqui, ele é o mais distante. Então, como a gente viu nas aulas anteriores, se ele é o mais distante, quer dizer o quê? Que ele é o mais energético. Então, essa regularidade, ela está relacionada, o quê? A semelhança das propriedades das substâncias químicas que são formadas por esses elementos químicos. Então, não se separa, deixa eu ver, que os alunos memorizem mecanicamente as regras de distribuição eletrônica, mas sim que conheçam o procedimento e consigam relacionar a distribuição eletrônica com a posição dos elementos químicos da tabela periódica e as substâncias que vão ser formadas por eles. Apesar de ser considerado um metal pesado por algumas publicações científicas, o elemento químico cadmio, de número atômico 48, ele é amplamente aplicado na fabricação de baterias e de tintas automobilísticas. Então, para esse elemento químico, faça o que se pede. Escreva a configuração eletrônica. Então, a configuração eletrônica dele está distribuída aqui. O exercício deu que o número atômico dele é 48, portanto, a gente tem que fazer a distribuição em camadas até que a soma de todos os elétrons chegue a 48. A respeito da distribuição eletrônica, vocês ainda têm alguma dúvida de como faz? Olhando a resposta aqui, bateu com a resposta de vocês? Sim. Sim, vocês sabem fazer ou sim, vocês estão com dúvida? Eu só fiquei com dúvida no exercício. Que estava escrito assim, na configuração eletrônica. Aí eu não sabia se era pelas camadas K, L, M e N ou era pelo subnível? Ah, entendi o que você quis dizer. Não, mas é que também talvez o exercício não tenha se expressado da melhor forma. Mas aí se você colocasse qualquer um dos dois, eu ia considerar como correto. Então, ele está pedindo aqui a configuração eletrônica. Então, note nesse caso aqui, por exemplo, ele colocou as duas formas, está vendo? Ele colocou a distribuição eletrônica atual e ele também colocou aqui por camadas. Então, note que aqui ele, por exemplo, fez as duas formas. Qualquer uma das duas está correto, porém, essa distribuição aqui, que é o método das diagonais, é a mais usual, tá? Então, por exemplo, se eu colocar na prova de vocês, façam a distribuição eletrônica pelo método das diagonais, aí eu vou estar pedindo especificamente essa daqui. Agora, se eu colocar na prova um elemento e falar escreva configuração eletrônica, se vocês colocarem qualquer um desses dois aqui, eu vou considerar correto, tá? Daí, aqui na letra B, informe o número de elétrons no subnível de maior energia. Então, o subnível de maior energia, conforme eu falei no exercício anterior, é a última camada aqui, é a camada mais energética. Então, aqui, o subnível de maior energia vai ser o 4D, que tem 10 elétrons na sua camada, tá? Letra C, informe o número de elétrons no subnível mais distante do núcleo. O subnível mais distante do núcleo é o 5S. Por que que é o 5S? Se vocês olharem lá naquele esqueminha de distribuição das diagonais, vocês vão ver que ele está mais distante do núcleo do que o 410. Embora o 4D10, ele seja a última camada a ser preenchida. Então, se vocês olharem naquele esqueminha da diagonal, vocês vão ver que o 5S é o que está mais distante. E quantos elétrons tem o 5S? Ele tem dois elétrons, tá? Letra D, informe a camada de valência e o seu número de elétrons. Então, é a camada O, se for considerar aqui, ou o nível 5, considerado aqui, e a gente tem a camada de valência com dois elétrons, tá? O máximo da camada N não é 32? O máximo da camada N não é 32? Eu não lembro de cores. Eu preciso voltar lá na tabela. Eu não lembro da tabela de cores. Posso ver pra você depois? Sim, o máximo da camada N é 32. Porque ali, na N está 18, daí ele já pulou pra O. Deixa eu ver aqui. Camada 2L, tá. Camada K1 igual a 2L igual... Hum, você tem razão. Agora, por que ele fez isso aqui? Eu não sei. Ô, Isa, deixa eu... Depois eu vou ver esse exercício... Deixa eu terminar. Depois eu vou ver esse exercício com calma e falo pra vocês. Tem alguma coisa errada aqui mesmo? Ok. Ah, ali embaixo ele colocou certinho aqui, ó. Na E. Ele colocou 2, 8, 18... E depois 18. E depois 18. Eu acho que pode ter algum erro aqui mesmo. Eu vou olhar... Eu não tinha me atentado a isso. Depois eu vou olhar com calma e daí eu já falo pra vocês. Tá bom. Aqui a distribuição tá certa mesmo. É que daí, na E, eu acho que é um íon. Daí é um cátion. Uhum. É por isso que é diferente. Bom, vamos dar continuidade aqui. Depois eu vejo com calma. Daí a gente conversa no grupo. Ok. Senão vai dar o horário também do outro professor, tá? Então, voltando aqui. Daí, A3. Considere as seguintes afirmativas sobre dois elementos genéricos, X e Y. Então, ele fala que X tem número de massa igual a 40, X é isóbaro de Y e Y tem o número de nêutrons igual a 20. Então, assinale a alternativa que apresenta respectivamente o número atômico e a configuração eletrônica para o cátion bivalente de Y. Então, a alternativa correta ela é a alternativa D. O X é isóbaro de Y. Então, se ele é isóbaro de Y, quer dizer que ambos apresentam o número de massa igual a 40. Então, se Y tem 20 nêutrons, ele também deve apresentar 20 prótons. Fazendo a soma dos dois, vai dar a massa total de 40. Então, a massa total, conforme vocês lembram, é a soma dos prótons com os nêutrons. Então, o átomo Y, o nêutro, vai ter 20 elétrons. Então, o cátion bivalente do Y, ele vai possuir o quê? 18 elétrons. Então, a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica, nesse caso, para 18 elétrons. Portanto, essa aqui vai ser a configuração correta, que é a alternativa D. tá? Oi? Tá cansado de ouvir a falar o que é isso. Não, pode falar. Os expoentes da D não somam 20, somam 18. Então, 18 elétrons. Por quê? Porque ele tem o quê? Um cátion bivalente. Ah, é o cátion. Isso. Ele tem um cátion bivalente. Não, daí vai ficar com 18, por causa do cátion bivalente. Por isso que vai dar 18. Então, essa aqui é a configuração correta. 2, 4, 10, 12, 18. Então, ele ficaria com 20, mas por conta do cátion bivalente, ele vai ficar com 18. Entendeu? Mas por que é o cátion bivalente? O que é um cátion bivalente? É quando tem um 2+, então, se eu tenho o 2+, quer dizer que ele está doando aqueles dois elétrons. Então, se ele está doando, ele vai ficar com menos. Então, de 20, ele vai passar para 18. Se eu tivesse um ânion, se eu tivesse um ânion bivalente, ele ficaria com 2 menos na frente. Então, significa que ele estaria recebendo aqueles elétrons. Então, em vez de 20, ele ficaria com 22. Deu para entender? 4. Considere um elemento químico E com um número atômico igual a 16. Então, qual que é a sua configuração eletrônica para o seu estado fundamental? Então, aqui, novamente, é só fazer a distribuição eletrônica. Ele tem o número atômico de 16. 2 e 2, 4 com 6, 10. 12, 16. Letra B. Quantos e quais subníveis diferentes são permitidos para esse elemento na sua camada? Então, aqui, a gente tem três subníveis. A gente tem o S, a gente tem o P e a gente tem o D, de acordo com o diagrama das diagonais. C. Qual que é o número de máximo de elétrons que esse elemento poderia acomodar na sua camada de valência? Então, a camada de valência desse elemento químico é a terceira camada. Então, conforme o item B, para N, é igual a 3. Então, seriam permitidos três subníveis, que seria o subnível S, o subnível P e o subnível D, que totalizam os 18 elétrons, que é 2 elétrons em S, mais 6 elétrons em P e mais 10 elétrons em D. E aqui, que nem eu falei para vocês, aqui a gente tem o capítulo 6. Eu não expliquei esse capítulo para vocês ainda, tá? Então, ele não vai cair na nossa prova. Então, a nossa prova vai até o capítulo 5. Até aqui, tirando aquele exercício que eu vou ver ali o que aconteceu, ficou alguma dúvida? Falem comigo. Não. Não. Aquele exercício estranhão que eu vou ver o que aconteceu e eu vou falar com vocês. E aquela resposta realmente está meio estranha. Mas daí, se não, daqui a pouco eu vou invadir a live do outro professor. Mas daí eu vou ver certinho e vou falar com vocês no grupo. Daí, tirando aquele, ficou alguma dúvida? Não. Não. Então, dá para fazer a prova de boa? Sim. Deixa eu só anotar quem que não está presente. Deixa eu ver. Não está o Noa nem o Rizael. A Marcela também não está, né? Não. E nem a Gabi. Então, está faltando eles quatro. A respeito do formulário, todo mundo está ok? Ninguém tem alguma dúvida? Vai ser... Nenhuma dúvida. Vai ser questão de múltipla escolha ou de certativa? Vai ser... É, então. Vai ser na mesma pegada da prova anterior, tá? Eu vou colocar os dois. Tanto dissertativa quanto múltipla escolha. Tá. E você ia falar, Fran? Não, eu só falei que eu não tinha nenhuma dúvida. Augusto, você sabe usar o Google Formulário? Já usou alguma vez? Não. Não sabe usar? Mas é pra... Você manda, só tem que pôr o nome? Ah, tá. Ah, sei. Eu sei qual que é. Não, qualquer coisa eu te chamo no privado e eu mostro pra você a prova anterior que a turma fez. Aí você pode dar uma olhada também. E outra coisa, eu mandei uma mensagem pra você na plataforma. Não sei se você já chegou a ler. Não. Por onde? Por mensagem mesmo. Ah, naquela mensagem que eu te mostrei. Que é lá em cima da plataforma. Ah, tô vendo aqui. Ah, você conseguiu ver? Eu mandei uma mensagem pra você pra ver como que eu vou te avaliar, né? Por quê? Porque você não acompanhou todo o conteúdo, né? Então, a sua prova vai ter um valor diferente que é do resto da turma, né? Que acompanhou a aula todos esses tempos. Aí eu mandei a mensagem. Aí eu te chamo no privado também no WhatsApp pra falar a respeito do formulário. Ok. Beleza? Beleza. Então, gente, é isso. Nossa aula de hoje é aqui. Então, esse é todo o nosso conteúdo da prova. Aí, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, forem estudar alguma coisa, não hesitem em me chamar, tá? Todo mundo entregou o trabalho bimestral? Sim. Se tiver alguém que não me entregou, eu não olhei ainda, tá? Se tiver alguém que não me entregou, vem falar comigo pra gente renegociar, pra, de repente, valer menos, porque também é uma nota muito importante aí, pra vocês, tá? Beleza? Então, pessoal? Sim. Então, fechou. Vejo vocês, então, na próxima segunda-feira que a gente vai ter aula de física. e o trabalho é pra sexta-feira, né? Se eu não me engano. É, pra sexta-feira. Beleza, então. Tem dois dias aí pra vocês se divertirem. Força, gente. Tá acabando. Então, eu vou encerrar por hoje. Até mais. Vejo vocês segunda-feira. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.